Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula eu vou estar dando início à codificação das nossas telas. Antes de fazer isso, eu vou estar instalando um plugin no nosso Eclipse para tentar melhorar um pouco a forma que ele trabalha com o JSF. O Eclipse por padrão, se vocês lembrarem, eu tive que importar as bibliotecas do JSF na mão e do Prime Faces também. Isso daí eu tenho que fazer várias vezes. E existem outros problemas de integração também, que eu não vou estar discutindo agora, mas que daria para usar o Eclipse padrão, mas em alguns momentos eu ia ter que usar a digitação mesmo para completar as coisas. Para tentar melhorar isso, automatizar um pouco os nossos processos, eu vou recomendar um plugin para você que chama JBoss Tools. O JBoss Tools, o site dele é esse aqui, tools.jboss.org Se você vier aqui no botão Download, depois eu vou deixar a descrição, o link do vídeo na descrição do vídeo, eu tenho dois. Esse primeiro aqui é com suporte pago e o segundo é com suporte gratuito. Nós vamos usar o suporte gratuito. Eu não vou usar a versão 4.2.3. A 4.2.3 é a versão puluna. Como nós estamos usando o Eclipse Mars, eu vou ter que usar a última versão, que é essa aqui. Que é a 4.3.0.beta.2. É essa versão que eu vou usar para a gente estar trabalhando. É a versão que eles estão modificando agora para estar utilizando no Eclipse Mars. Ainda não é oficial, mas eu já testei, não identifiquei nada que impedisse o uso. Então, a gente vai usar ela. Para usar ela, o que a gente vai fazer? Eu posso instalar baixando através do site, ou eu posso instalar através do Eclipse mesmo, que é a forma que nós vamos fazer. Para instalar através do Eclipse, eu vou usar o Eclipse Marketplace. O Eclipse Marketplace é como se fosse, fazendo uma analogia, com a Play Store do Android. Então, se vocês lembrarem lá na Play Store do Android, nada mais é que uma loja de softwares. É o mesmo caso do Eclipse Marketplace. Para acessar ele, é só vir no menu Help. E aí você escolhe aqui, ó. Eclipse Marketplace. Ele vai abrir essa tela aqui. Essa tela pode ser que demore um pouco, se foi a primeira vez que você está abrindo. Na primeira vez que você abre, ela vai conectar com o Marketplace e vai estar baixando várias coisas. Então, pode ser que demore um pouco. Após aparecer aqui, no menu Find, você vai digitar JBoss Tools e vai dar Enter. Aí, vai aparecer esse aqui, ó. JBoss Tools 4.3.0.beta2. É esse que nos interessa. O segundo aqui é com suporte pago. Então, eu vou pegar o Open Source, que é esse primeiro aqui. Vou pressionar o botão Install aqui. Aí, ele vai fazer um carregamento das dependências. Isso aí vai depender da velocidade da sua internet, se ele vai demorar ou não. Então, aí, vamos esperar um pouco. Então, pode ser que demore, pode ser que não. Aí, ó. Ele mostra tudo que ele vai instalar, ó. Na verdade, ele instala bastante coisa. Se você quiser, você pode desmarcar algumas coisas. Eu vou deixar ele instalar tudo, porque eu, particularmente, o plugin não causa tanto peso, assim. E ele instala bastante complementos que eu considero muito bons. Então, por exemplo, para quem for trabalhar com Wildfly, Para trabalhar com Maven e outras coisas. O próprio OpenShift, que é da JBoss. Tem várias. Trabalhar com CDI. Tem várias coisas aí que ele ajuda. Então, eu vou deixar tudo marcado aqui. E vou pressionar o botão Confirme. Ao pressionar o botão Confirme, ele vai fazer aquele cálculo das dependências. E ele vai abrir as licenças. Tem quatro licenças que ele pede para você aceitar. Na verdade, não precisa aceitar todas. É só marcar na primeira que você aceita. Já vai valer para todas. Então, eu vou vir aqui e falar que eu aceito os termos. Se você quiser, você pode estar lendo depois aqui os termos. Então, eu vou marcar aqui eu aceito. E vou pressionar o botão Finish. Ao pressionar o botão Finish, ele vai começar a baixar o JBoss. Ele vai abrir essa janela aqui. Se você quiser mais detalhes, é só pressionar o botão Details aqui. No botão Details vai aparecendo o que ele está. Se ele está instalando, se ele está baixando. O que ele está fazendo. Daí, a velocidade de instalação vai depender um pouco da velocidade da sua internet. Então, no meu caso, ele está indo bem rápido. Então, eu vou esperar ele finalizar. Mas, pode ser, por exemplo, que se você estiver com uma internet um pouco lenta, vai demorar um pouco. Mas, daí, é só deixar ele executando e aguardar ele finalizar. Uma opção também, existe esse botão aqui. Room in Background. O que seria ele? Se você quiser continuar usando o Eclipse, enquanto ele está baixando, você aperta esse botão aqui. Ele vai minimizar aqui. Ele vai minimizar para cá o instalador dele. Aí, basta você pressionar essa barra de progresso verde aqui. Que você volta a ver. Só que, põe em segundo plano, geralmente demora mais. Tende a demorar mais. E também pesa um pouco na performance do Eclipse. Então, eu, particularmente, recomendo deixar em primeiro plano mesmo. E deixar ele instalando. Raramente, ele dá problema. O único problema que eu já tive mesmo, foi o problema de... É a internet cair no meio do processo de instalação. Aí, basta depois você refazer o processo. Então, não tem muito segredo, vamos dizer assim. Caiu a internet, você refaz o processo. Ele continua. E o bom é que ele continua de onde parou. O que ele já baixou, ele já vai identificar. Então, a gente não precisa esquentar a cabeça com ele. O Jboss também é legal, pessoal. Para quem, por exemplo, a gente está usando o Tomcat durante o curso. Tem várias pessoas aí que postam, por exemplo, nos comentários. Se eu não poderia mostrar o CDI e essas coisas. O CDI, geralmente, a gente usa com um application serve. Que, no caso do Jboss, é o Wildfly. Esse plugin que a gente está instalando, já tem suporte ao Wildfly. Então, por exemplo, se no futuro eu optar mostrar uma aula aí com o Wildfly e CDI, é possível. Ele tem integração com o Jcf muito boa. O plugin dele, Maven e outras coisas. O OpenShift, que é aquele nada mais do que onde você pode hospedar os seus sistemas. Lembrando que no final do curso eu vou ensinar como hospeda. Mas, no caso, não vou usar o OpenShift. Vou usar um outro, né? Mas, se vocês optarem pelo OpenShift, ele tem plugins também já para integrar nativamente com o OpenShift. Ou seja, então é meio hoje o Eclipse com o Jboss 2 acaba até sendo, como vou dizer, uma ferramenta meio obrigatória aí para quem está querendo trabalhar com Java para a web. Então, só estar instalando ainda. Aguardar um pouco aqui. Ele já vai finalizar aqui. Geralmente ele baixa várias coisas. E depois ele vai entrar em uma fase de configuração. Em resumo, depois que ele acabar de instalar e configurar, a única coisa que ele pede para você é que você reinicie ele. Ou seja, é bem tranquilo. Se alguém já instalou um plugin aí no NetBeans ou no Eclipse mesmo, sabe que não tem muito segredo. E também o Jboss Tools, ele não pesa tanto assim no Eclipse. Ele traz bastante benefícios aí. Se a sua máquina estiver em torno de 2 a 4 GB aí, ele já dá um 4 GB de preferência, ele já toca tranquilamente aí o seu projeto. Só um detalhe é, se você copiar, por exemplo, esse Eclipse que a gente está atualizando ele. Se você pegar e copiar para um amigo, ah, eu vou compactar o meu Eclipse e vou mandar para um amigo. Ele já vai com o plugin. Então, isso aí pode ser bom, às vezes, se vocês estão em grupos e nem todos têm internet boa. Um baixa, instala no dele próprio. Aí depois ele vai lá, compacta, né? Compacta o Eclipse e depois passa para os outros. Basta descompactar. Todos os plugins do Eclipse são instalados dentro do próprio Eclipse. Então, ao mandar a pasta do Eclipse, ele vai junto. Então, é uma forma fácil aí de você transportar, enviar para os colegas aí as coisas que você precisa. Então, ele vai baixar até uns 60% e depois ele vai começar a configurar. Então, eu vou esperar aqui, já está com 47% já. Então, aí geralmente ele baixa até 60% e aí os 40% finais, realmente ele fica configurando. Vou esperar para ver se vai ser isso mesmo. Pode ser também que fique bem lento, tá pessoal? Já aconteceu, pô, a minha internet não é tão ruim. Mas já aconteceu casos de, às vezes, a conexão com o site onde ele baixa os plugins, com o Marketplace, não está muito boa e demorar. Aí eu recomendo você deixar e esperar. Então, não tem muito o que fazer se estiver lento mesmo. Se a internet for boa e ele estiver baixando lento, ou você tendo tanta hora, ou vai ter que esperar mesmo ele finalizar. Então, no meu caso aqui, eu vou esperar ele estar finalizando. Ele já está aqui quase nos 60%. Eu vou esperar para ver, caso ele rolar muito, eu dou uma pausada no vídeo aqui e retorno. Vou esperar até os 60% para ver. Aí, acho que já baixou tudo, pelo jeito. Deixa eu ver. Ah, já baixou tudo. Ele parou com 48%. Eu não tinha instalado na versão do Mars ainda. Então, ele vai fazer o download até 48%. Essa mensagem aqui, que ele vai aparecer, é que você está instalando software que não foi, digamos, validado pela comunidade Eclipse, blá, blá, blá. Isso aqui, ele sempre aparece. Então, é só dar ok. Não tem que escantar a cabeça. É só dar ok. Aí, ele começa o processo de, quando ele fala instalando, na verdade, ele está configurando, né? Ele está configurando o plugin dentro do Eclipse. Eclipse, geralmente é bem rápido a configuração. Como vocês podem ver, ele saltou de 48% até 80% já. Aí, depois de finalizada a instalação, o que vai acontecer? Ele vai pedir para você reiniciar. Então, eu vou pressionar Yes para ele reiniciar. Aí, é só esperar o Eclipse abrir novamente. Então, é só esperar ele abrir aqui. A primeira abertura, que geralmente demora um pouco, porque ele faz algumas pré-configurações. Mas, a partir da segunda, terceira, geralmente costuma ser... E eu, particularmente, não vejo grandes diferenças em abrir de performance, abrindo um Eclipse com e sem o plugin. Às vezes, pode acontecer dele estar abrindo e ele estava igual aqui, ó. Minimizado. Então, eu só cliquei para mostrar que ele está carregando. Então, a primeira vez, igual eu falei, ele pode demorar um pouquinho, porque ele faz algumas configurações. Mas, depois, a partir das próximas vezes, ele já fica mais tranquilo. Uma coisa que a gente vai perceber... Aí, ó. Ele já abriu aqui para mim. Aqui, ó, que ele vai aparecer para vocês na primeira vez, é aquele famoso processo, se você quer enviar estatísticas para o JBoss, para que ele possa monitorar erros, essas coisas. Se você quer contribuir, você fala que sim. Se você quer contribuir, fala que não quer contribuir, você só fala que não. Eu, no caso, vou marcar aqui, não. Aí, esse erro aqui que aparece já, é um... sempre aparece, vou fechar aqui, sem problema. Essa janela aqui, é a janela de... Ele é o Welcome do JBoss, mostrando aqui o plugin foi instalado. Então, basta você fechar essa janela aqui, que não tem problema. Então, só para... se essa janela abriu, quer dizer que ele instalou. Uma das coisas que vai mostrar que ele instalou, a gente vai ver aqui, ele já vai mostrar... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir o projeto. Como que eu crio... Opa, deixa eu abrir aqui a página. Estou abrindo errado aqui, o ebpp. Aí, ó, ele troca o ícone já. Se vocês compararem o projeto anterior, a visão anterior do projeto com essa agora, vocês vão ver que ele mudou. Esse erro aqui que está acontecendo no meu, não tem nada a ver com o erro do JBoss. Caso aconteça isso aqui, é um erro de... Às vezes o eclipse dá, vou botar aqui, botar um direito nele, no projeto, Maven, Update. Ok, tem horas que o projeto, por algum motivo, ele sai fora do sincronismo. E aí, ele pede para você, pronto, fiz o Maven Update, ele já resolveu o problema. Então, se o de vocês é... não acontece sempre. Mas, às vezes, acontece de você abrir, o projeto parece que está com erro, mas não estava quando você fechou. É só você dar o Maven Update. Para rodar, é igual a gente rodava anteriormente. Então, na verdade, a principal vantagem agora vai ser para nós criarmos telas. Porque o autocomplete do plugin é melhor que o autocomplete padrão. No caso, eu não vou estar testando agora, não. Eu vou deixar para a próxima videoaula, onde a gente vai estar testando realmente aí as vantagens do plugin. Bem, pessoal, é isso que eu ia mostrar nessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar ela para ajudar a gente aí. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.